Bom galera, hoje a gente tá aqui pro speedrun mais difícil que eu já fiz O speedrun é que tipo, eu ainda não gravei, mas eu tenho ideia de que vai ser tipo Mano, eu duvido muito que eu vá ganhar Porque hoje, como diz o título, vai ser o speedrunner vs servidor full de inscritos Ou seja, eu vou chamar no meu discord, no meu twitter, um monte de inscritos pra me ajudar a gravar isso aqui E o seguinte, eles basicamente tem a missão de me caçar, ou seja, me matar Enquanto eu tenho que matar todos os bosses do Block Street Porém, eu não posso morrer pra nada, nem pra eles, nem pros bosses, nem pra água, nem nada Uma única vez, se eu morrer uma única vez, acaba pra mim, o vídeo acaba Caso eu consiga matar todos, eu venço E caso eu mate um deles, ele volta suave, como se não tivesse acontecido E aí que tá, sério, eu não sei quantas pessoas cabem no servidor de Block Street Eu acho que umas 8, eu acho Umas 12, eu acho que umas 12 Eu acho que 12, mano 11 pessoas, basicamente, eu sou uma delas, então vão 11 pessoas contra mim Eu duvido muito que eu vá sobreviver isso aqui Eu, tipo, eu tô muito tenso, porque esse é o desafio mais difícil que eu já fiz no Roblox até hoje E se eu passar do primeiro mundo, pelo menos, eu vou ficar muito feliz já Eu vou falar no discord Eu vou falar no discord, mano, tomara Eu acho que pro Frank eu não vou passar não Mas eu vou falar no discord lá pra rapaziada, pra entrar a galera só mais forte Porque provavelmente vai entrar muita gente de nível, tipo, 200 também, se eu mandar lá E eu tenho medo disso aí, treado Da galera de nível 200 entrar Porque eu sei que eles não vão fazer nada no meu nível 1400 Nem por nada, mas por realmente, né? A mãe do livro Não vai fazer nada, tu não é? Então, a graça seria a galera mais forte Nível 1000 pra cima, pelo menos Então, eu espero que dê tudo certo aqui Ainda não chamei a galera, vou chamar agora Então, bom, se você não me segue no Twitter E não tá no meu discord, você tá perdendo a oportunidade de participar desse tipo de vídeo aqui Que eu faço de vez em quando Então, entra aí, mano, tá aqui na descrição o meu arroba e também o meu discord Então, é isso aí, vou chamar a galera aqui e vamos ver como é que vai ser tudo isso aqui Olha, eu tô começando a entrar já, mano, ó Tá entrando a galera já, mano Eu quero ver, vão ser tipo 12 pessoas contra mim, velho Agora o Kevin colou na cal também Kevin, vou te explicar a história aqui, ó Quanto? Basicamente, é um speedrunner onde todo mundo do servidor 11 pessoas vão tentar me matar É, amigão, você tá... Tenho certeza disso Vai ser muita loucura É, já tá entrando aqui uma galera ali, ó Nível, mano O cara que tem mais bounty que eu Tem um roteiro aqui, ó Caraca, tá ferrado, velho Vai só vir os caras do novo mundo como, daquele jeito Então, tá entrando uma galera com pouco bounty Eu espero que seja nível alto pelo menos Porque senão não vai dar graça, velho Sabe o lado bom? Olha isso O lado bom é que provavelmente, Bruno O pessoal que tá no novo mundo ainda Eles vão ter que ir pro servidor pra ir pro novo mundo E depois vão ter que entrar de novo Aí os que tem recompensa um pouco menor que a tua Tipo, vai entrando, tá ligado? No velho mundo que tá no novo velho mundo ainda Então, eu quero ver isso aqui, mano Nossa, mano, eu tô tensa aqui Porque 11 pessoas contra mim, cara 11 É, vem ilha inicial dos piratas Tá entrando uma galera aqui Mas a maioria tá indo pro novo mundo O que me preocupa Porque os caras entram e vão pro novo mundo Os caras daqui a pouco voltam aqui E eu sei que eu vou tá ferrado Ah, mas aí que tá Se não entrar o pessoal que tá no velho antes, né? É, eu pedi a galera de nível 1000 pra cima Pelo menos pra dar graça, né? Será que você consegue? Mano, eu tô ferrado Eu tô muito ferrado Mano, olha isso, velho Tá entrando 10 milhões de vaults O maluco com 10 É o Edu, mano? É o Edu Agora, boa sorte, amigão Nossa, tô morto Breno, Breno, você tá ouvindo minha voz? Você tá ouvindo minha voz? Tô Corre Mano, é um vault hunter, mano Ah, eu tô muito ferrado, velho Olha isso, mano Nossa É que eu lembro que o Edu joga blockscruits desde quando Acho que desde antes da gente começar a jogar blockscruits O Edu joga todos os jogos também, mano É, ele joga desde antes da gente começar a jogar, tá ligado? Então Seguinte, ó Cabem 11 pessoas aqui Vamos ver como é que vai ser, ó Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui, ó 8, 9, 10 Tá Falta mais basicamente uma, duas pessoas Só que, tipo assim Os caras tão mandando, tipo, fênix no random Ah, tá Os caras chamando aqui, mano Seguinte Eu tô me preocupando É esse cara aqui de nível de bounty 200 200 mil, né Porque é um bounty razoavelmente baixo Cara, pegou O Edu pegou a fênix Ah, Edu Ele pegou o quê? Tu não vai fazer o que eu tô pensando, né Mano, eu acho que ele vai fazer o bug da fênix com a buda, mano Nossa, velho Eu acho que ele vai fazer isso Ou com a dragon, talvez Entrou outro cara aqui, ó De 5 milhões de bounties É o Pedro, mano Não dá pra invocar o cara aqui Relaxa Ah, tá É, Breno Basta a fuga Cê é louco, tô ferrado Mano do céu, tá Ó, eu acho que já tá full server Eu não sei Vamos fazer o seguinte aqui, ó Ó, galera Manda É... Manda party pra geral Só não pra mim Aí, Breno Clique em aliado Isso pra alguma coisa Mano, mano Olha isso Olha lá Acho que ele tá mandando A live pra mim até agora, mano Não é pra... Mano Nesse servidor tem 3 pessoas Com mais bounty que eu E tem 4 pessoas Com o mesmo bounty que eu Tem dúvida aqui Que tem tipo menos de 1 milhão de bounty Aí, se tu já... É, que nem o que se espera Eu tô no low level Aí, se o Breno já ficava quieto E concentrado com só o Cyrus e o Klaus Imagina agora Acho que todo mundo aqui Entendeu como é que funciona o desafio 11 pessoas contra mim Bounty Hunters contra mim É o desafio mais tenso Que aconteceu Pra onde que eu vou, galera? 3, 2, 3, 2... Mano, vou... Sei lá Ó Tá O Edu tá no meio ali Que eu já vi Nossa, beleza Vamos ver, mano Os caras... 11 pessoas contra mim, rapaziada 11 pessoas Cadê? Será que a gente tá de light, mano? Eu nem sei, mano É melhor você olhar pra trás, tá ligado? Nossa! Meu Deus, velho Quanta gente, velho Eu tô muito ferrado, velho Pior que eu não tenho tática Pra dar uma volta nisso aqui, mano Tá, derrotei um boss Os caras tão marcando ali O Gorilla e o Shanks Deixa eu dar negócio aqui Será que se eu olhar pra trás? Nossa, olha Tem um de light Dois de light Nossa, tu viu? Você viu quanta gente tava atrás de mim? Caraca Ô, o bom que eles usam a light Eles usam a light Para, usam um ataque E depois E depois voltam pra light É, isso que é o bom Eles tentam te matar no light Não vai dar muito certo É Então Não, pode dar certo Porque se ele perder vida no alto Ele fica mais lento Eu esqueci Eu vou garantir só que eu spawni tudo Beleza Tá spawnado tudo aqui Tinha esquecido Mas vambora Mano do céu Eu vou bug agora Porque eu vou tentar pelo menos Matar o máximo que eu conseguir, trado Então vai Caraca, Bruno Na moral, velho Que ideia Ó Nossa, calma Tá Tá, beleza Consegui matar dois já Vamos ver Eu acho que é bom impor uma mirante, hein É, eu acho também, viu É, isso daí também Esse aqui conta Esse aqui conta Esse aqui conta Mas aqui é mais suave É só chegar Fazer isso aqui, ó Vamos ver se você acerta Não acertou Fua isso, velho Pô Sabe aí, sabe aí Depois você volta Nossa, não vai dar Ô, ruim aqui Não tem como você dar o perdido Igual você dá na gente normalmente Não, não dá Porque é muita gente, velho É impossível Eu consigo matar aquele ali, vocês sabem? Vamos ver Qual? Outro aqui, ó Matei Não Matei? Não, não, não Não, não, não Matei, não, matei Tá, ó Mataram aí pra mim É isso, é isso, é isso Mataram, mano Nossa, pior Isso, mano Caraca, consegui É isso, galera Tão ajudando muito Nossa, mano O pior é que é muito tenso É muito, muito tenso Nem imagina Boa Já era Meu Deus Ufa Meu Deus Nossa, mano Nossa Conseguiram acabar com o meu negócio Ah, tô ferrado Os caras mais sem dó, bista Nossa Tá bom, calma Tá bom Consegui Consegui Você tá lento Você tá lento Nossa, eu quero me acertar Ah, tô ferrado Eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Nossa Nossa, me pegou no ar Nossa Já era Ufa Eles são bons, mano GG, GG Mano, era impossível Eu matei o quê? Eu matei o boss da ilha principal Daquela ilha ali Eu matei o bug Qual mais? O bandido e o almirante Acho que foram quatro Três ou quatro É, foi quatro É bizarro, mano É bizarro Caraca, não tem como Os caras não, mas os caras é bom Eles são muito bons É muito Não, os caras foi uma tática inteligente ali, mano Usar Yami pra me prender no ar O outro me acertou ali com, tipo A Goro Me travou no ar, mano Foi muito bom, mano Os caras, tipo Teve uma tática muito boa Pra derrotar, mano Inclusive, mano Tipo, foi muito bizarro Eu não consegui matar mais do que eu esperava Eu esperava que eu ia sair da ilha e morrer Bom Então, né? É Mas, enfim, rapaz É esse daqui O vídeo foi um espírito mais rápido Eu tenho um desafio impossível Mas, é isso aí Até o próximo vídeo E tchau E tchau And tchau E tchau E tchau E tchau E tchau